Muitas pessoas nos escrevem perguntando como podem ter certeza de que a Bíblia, um livro tão velho, é de fato o livro de Deus e útil para nós hoje. Há várias evidências que poderiam ser analisadas, como a sua unidade de ensinos. Seus 40 autores, que viveram durante 1.600 anos, escreveram 66 livros cuja mensagem está em plena harmonia. O fato de a Bíblia se adaptar às necessidades de todos os povos, em todos os lugares e em todo o tempo. O poder transformador contido nas Escrituras evidencia também sua origem divina. E os achados e descobertas arqueológicos que confirmam a exatidão dos nomes, lugares, funções e fatos narrados na Bíblia. Hoje, porém, desejamos apresentar uma das evidências mais fortes da veracidade das Escrituras, a saber as profecias nelas contidas. As profecias cumpridas revelam que Deus é o conhecedor do futuro, e é quem revelou as verdades contidas em sua palavra. Hoje, muitas pessoas se voltam para os adivinhos, médiums, prognosticadores e futurólogos. Consultam os búzios, as necromantes, a bola de cristal, etc. Mas todos esses meios de conhecer o futuro são humanos, falhos e, na maioria dos casos, oriundos de misteriosas forças ocultas. Por exemplo, a astrologia e os horóscopos, que só nos Estados Unidos movimentam soma superior a 200 milhões de dólares anualmente. Basta apanharmos o horóscopo para o mesmo dia em cinco jornais diferentes, para vermos que cada um tem uma mensagem diferente do outro. Nossa única fonte de verdade é a Bíblia, pois ela teve sua origem em Deus, que é o Deus da verdade, o único que conhece o futuro. Ele mesmo declara, eu sou o Senhor, a minha glória não a darei a outrem. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isaías 42, versos 8 e 9. Nesses versículos mencionados, Deus reserva para si próprio, exclusivamente, o conhecimento e a revelação de fatos futuros. As profecias bíblicas referentes a Cristo são a evidência mais forte e convincente de que a Bíblia foi inspirada por Deus. São muito numerosas essas profecias, e o seu cumprimento cabal e completo. A primeira profecia sobre Cristo foi dada a Eva, ainda no Jardim do Éden. O descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3, 15. Em Gálatas 3, 16 e 4, 4, encontramos o cumprimento em Cristo. Jacó, antes de expirar, profetizou que da descendência de Judá viria Siló, o príncipe da paz. Essa profecia teve seu cumprimento naquele que, e só ele, podia dizer, deixo-vos a paz. No Salmo 22, Davi apresenta a profecia dos sofrimentos do Messias. Essa profecia foi escrita mil anos antes de Cristo. Nela encontramos fatos estupendos como os seguintes. Os sofrimentos do Messias seriam extremos. Suas mãos e pés seriam traspassados. Seria despido e suas vestes seriam repartidas. Sua túnica sorteada. Os circunstantes zombariam dele. Sua angústia seria culminada por terrível sede. E o seu último grito, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Também foi predito. O nascimento virginal de Cristo foi anunciado sete séculos antes de ocorrer pelo profeta Isaías. O profeta indicou também que aquele menino que nasceria em favor do mundo seria o próprio Deus, Deus conosco. O profeta Isaías, no capítulo 53, apresenta uma das mais formidáveis profecias sobre o ministério vicário de Cristo, a expiação dos nossos pecados e a sua morte substituinte. Daniel, por inspiração divina, declarou o ano exato, 27 de nossa era, do aparecimento do Messias. Esse fato cumpriu-se com exatidão no batismo de Jesus Cristo. Miqués anunciou o local de seu nascimento. A matança dos inocentes, levada a efeito por Herodes, também foi profetizada com exatidão por Jeremias. O profeta Isaías declarou qual seria o conteúdo principal do ministério de Cristo, a saber que ele iria pregar boas novas aos quebrantados, curar os enfermos, oferecer liberdade aos cativos do inimigo, consolar os aflitos, oferecer alegria e paz aos que estavam tristes e inconsoláveis. Cristo, cumprindo essa profecia de Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3, A profecia também indicava que a morte não poderia retê-lo na sua prisão. Disse o salmista, A ressurreição de Cristo, pelo seu próprio poder, demonstrou a veracidade das Escrituras, a revelação feita por Deus deste fato. Em São Mateus 28, 1 a 10, nós lemos da ressurreição de Jesus. Assim, como vimos, as profecias do Velho Testamento ofereceram detalhes minuciosos, por antecipação, da vida, ensinos e obra de Jesus Cristo. Sua genealogia, seu nascimento, sua divindade, seu poder de operar milagres, a salvação que ele nos oferece, seu sacrifício expiatório, o modo como foi traído, julgado, morto, enterrado, e até mesmo sua ressurreição e ascensão. Tudo foi antecipadamente comunicado para que pudéssemos crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Essas profecias messiânicas, que se cumpriram em Jesus Cristo, comprovam que Deus conhece o fim desde o princípio. Só Ele conhece o futuro e sabe o que irá acontecer em breve. Mas há outras profecias bíblicas que nos deixam admirados ao vermos a exatidão de Deus ao predizer o futuro. Nos livros de Daniel e Apocalipse, encontramos predições que cobrem períodos de séculos e até milênios. E quando comparamos essas profecias com os fatos da história universal, notamos como Deus é perfeito e como sabe de todas as coisas. Em Daniel, capítulos 2 e 7, encontramos profecias que indicam que haveria quatro grandes impérios universais e depois deles Deus iria estabelecer o seu reino eterno. Em Daniel 8, encontramos detalhes do que iria ocorrer entre o quarto império e a segunda vinda de Cristo. Tanto as perseguições religiosas como o declínio da pureza doutrinária e as heresias religiosas, tudo foi profetizado, até mesmo o triunfo final de Cristo e a verdade. No Apocalipse, encontramos profecias referentes à era cristã. Nos capítulos 2 e 3, as sete igrejas cobrem o período da história contido entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, desde a igreja cristã apostólica até o período atual da igreja de Laodissaia. Nos capítulos 5 a 8, temos os sete selos que retratam a história do mundo desde os dias de Cristo na Terra até o fim. Em Apocalipse capítulos 8, 9 e 11, temos as profecias das sete trombetas que tratam dos eventos políticos e bélicos da era cristã, primeiro tratando do esfacelamento de Roma Ocidental, depois os impérios do Oriente e finalmente o estabelecimento do reino eterno. Nos capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse, temos outra profecia que cobre todo o período da era cristã. Inicia apresentando a igreja cristã sob o símbolo de uma mulher. Continua mostrando que Cristo e seu povo seriam perseguidos pelo dragão vermelho e pela besta de dez chifres semelhante ao leopardo. A profecia continua mostrando que esses poderes tudo fariam para destruir o povo de Deus e a verdade. Nos capítulos 15 e 16, temos as profecias das sete últimas plagas enviadas por Deus para dar fim aos pecadores. Nos capítulos 17 e 18, temos informações adicionais sobre os eventos finais da história do mundo atual, da queda de Babilônia, isto é, a confusão religiosa reinante. Nos capítulos 20 a 22, é apresentado o assunto do milênio, a descida da nova Jerusalém, a purificação do planeta pelo fogo, a erradicação do pecado e dos pecadores, e um novo começo com a restauração de todas as coisas, e Cristo sendo soberano sobre tudo e todos. A particularidade específica dessas profecias, sua improbabilidade quando foram dadas, seu cumprimento progressivo no decorrer dos séculos, tudo demonstra que foram divinamente originadas e que a palavra de Deus é a verdade. Sim, as profecias bíblicas demonstram que Deus é onisciente, Ele sabe o fim desde o princípio, e que Ele revelou esses fatos surpreendentes com muita antecipação, para demonstrar Seu amor e cuidado por nós, e para que confiássemos nele e em Sua palavra. Podemos crer e confiar na Santa Bíblia. Podemos crer e confiar na Santa Bíblia.